Estamos todos muito contentes com os 10 anos de Simpoete, porque acompanhamos a trajetória do evento, que vem crescendo ao longo dos anos. Esse evento vem consolidando o espaço da UFOP no campo do ensino, no campo da educação básica, na região dos Inconfidentes, e atraindo, inclusive, interessados de todo o país. Através dele que a gente faz toda a divulgação dos nossos trabalhos de pesquisa e também conhecemos os trabalhos de outras localidades e de outros pesquisadores do país. É um evento que se tornou um evento, que a gente pode dizer, um evento também latino-americano, porque vários pesquisadores ligados ao Vendimia estarão conosco e ele é um evento também local, regional, nacional, porque nós conseguimos agregar pessoas aqui de Minas Gerais, aqui da região dos Inconfidentes, do estado de Minas e do Brasil, pesquisadores que têm uma produção importante no campo da formação de professores e da política pública, que é o grande tema central desse nosso evento. É um evento que tem trazido ótimos resultados para os professores da rede, para os estudantes, professores das universidades. Legenda Adriana Zanotto